Vou ensinar você a eliminar colchonilhas e pulgões da sua suculenta. Pegue um borrifador e coloque 500ml de água nele e 2 colheres de sopa de detergente neutro. A cada 500ml coloque 2 colheres de detergente. Misture devagar para não ficar cheio de espuma seu borrifador e depois aplique nas áreas atingidas da sua planta semanalmente até que elas sumam e em horários que não sejam quentes, no início da manhã ou no finalzinho da tarde.